Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! A gente está em desembargador Antônio da Silva Guimarães, do Cabo de Santo Agostinho, em julgamento! A gente está em desembargador Antônio da Silva Guimarães, do Cabo de Santo Agostinho, em julgamento! A gente está em desembargador Antônio da Silva Guimarães, do Cabo de Santo Agostinho, em julgamento! A gente está em desembargador Antônio da Silva Guimarães, do Cabo de Santo Agostinho, em julgamento! Amém. 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 Ok, registramos a presença da professora Ana Paula Saneviva, secretária executiva de educação de São Lourenço da Mata. Amém. 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 Convidamos o maestro para receber certificado de participação, troféu e brinde da 13ª Copa Pernambucana de Bandas e Fanfarras, das mãos do professor Flávio, diretor musical da Banfari PE. Amém. Amém. Amém.